E quem diria né rapaz, o Bahia tá trazendo alguns bons nomes e dando adeus a alguns nomes questionáveis. Fala galera do YouTube, beleza? Domingo, esse é o segundo conteúdo do dia, eu falei que hoje ia estar on fire, ia trazer as informações que eu não trouxe ontem, no sábado, porque não deu tempo, tinha muita coisa pra tratar, chegada aí do possível zagueiro, chegada aí do Marcelo Teixeira, uma live falando da associação, isso foi bom demais, né? O futuro da associação, fizemos um brainstorm muito bacana sobre isso e eu tenho que pedir algumas coisas a você. Ah, no momento da gravação desse vídeo, faltavam 95 pessoas para se inscrever no canal João Bahia pra gente alcançar a meta de 20k. Eu peço a sua ajuda, eu vou ficar muito feliz se você me ajudar a conquistar mais esse número, 10, 20, 30, 40, vamos de mil em mil, vamos indo, a fortalecimento das mídias independentes, a gente vai fazendo o conteúdo da melhor maneira pra você, torcedor do Esquadrão de Aço. A primeira notícia, ela vem do site da TNT, mas ela poderia ter vindo também do portal português A Bola, e trata-se do jogador Kaique, jogador que vai reforçar o Bahia na próxima temporada de 23 por empréstimo. ele jogou lá no Fluminense, é oriundo de Xerém, jovem de Xerém, e veio do Fluminense e foi pro Passos Ferreira, Passos de Ferreira em Portugal. E a matéria diz assim, ó, o Bahia está próximo de acertar sua primeira contratação após ter a safra oficializada pelo grupo City, e será um reforço caseiro do grupo, o atacante Kaique, jovem, 19 anos, pertence ao City, e será emprestado para o Bahia na temporada 23, segundo informa o jornal A Bola, formado nas categorias de base do Fluminense, Kaique foi vendido pelo Manchester City, mas sequer atuou no clube inglês e foi emprestado ao Passos de Ferreira. E há um hate gigantesco, e eu não tenho, eu não consegui até o momento da gravação desse vídeo, os sprints dos torcedores do Fluminense indignadíssimos com o empréstimo do atacante Kaique ao esporte do Bahia. Rápido, driblador, bom de bola, foi vendido por um valor muito alto lá para o grupo City, lá para o Manchester City, foi repassado ao Passos de Ferreira para pegar a cancha, e vai vir jogar, vai regressar ao futebol brasileiro para jogar no Bahia, jogar com o Daniel, que é um jogador que ele já jogou junto, e vai ser de extrema importância. Mas o torcedor do Fluminense não está nada feliz com a vinda do Kaique, oriundo aí do grupo City. E o grupo City está ousado, e o grupo City está serelepe, e está deixando o torcedor do Bahia sonhar. Segundo o César Luiz Merlo, lá no Twitter, César Luiz Merlo, que fala muito sobre futebol da América Latina, ele fala que exclusivo, meio campista Nicolas Azevedo, é o novo reforço do Bahia, e ele chega por empréstimo de um ano com a opção de compra vindo do City Torque. É um bom meia, com bons números, com boa perna direita, fazendo um jogo encaixado, vai se dar bem com o Mugen e com o Daniel, com o próprio Kaique, que vai chegar para fazer esse lado aí bem forte, e é um reforço de extrema qualidade, o nosso querido Nicolas Azevedo, uruguaio, que foi revelado no Torque e foi para o New York City, time do grupo. Uma outra informação, eu não tenho print, mas o São Paulo desistiu da compra de Molina, o argentino da LD Ives, quem está na briga é Grêmio e Bahia, e tem um outro clube que eu não lembro o nome agora, mas o jogador ainda segue analisando a melhor proposta, tomara que seja a do Bahia e a do grupo City, para que a gente possa trazer esse bom reforço para a capital baiana. O Bahia aqui se reapresenta amanhã, e a gente espera realmente, na verdade o Bahia se reapresenta dia 12, dia 12 do 12, o Bahia se reapresenta na segunda-feira, para poder, que é vulgo amanhã, pelo amor de Deus, me ajude João, para poder a gente ver quem vai chegar, se esses novos reforços vão chegar logo, se os antigos não vão vir, quem vai vir e coisa e tal. Quem a gente sabe, ou pelo menos especula que não volta, e aí, segundo a página do Futebol Nordestino Raiz, no Instagram, é o lateral esquerdo Luiz Henrique, ele não vai ficar no Bahia para 2023, ele veio por empréstimo do Pelo Londrino no início do ano, o contrato de empréstimo acabou, e o jogador não irá permanecer, segundo a página Futebol Nordestino Raiz, então, a gente fica aí sem o reserva imediato do nosso querido Matheus Bahia, que é o Luiz Henrique, que fez uma Série B muito aquém do esperado, esperava-se muito, ele fez alguns jogos bons no baiano, fez gol, apoiou bem, mas caiu muito de rendimento, jogou um futebol abaixo do esperado, e as coisas não funcionaram para ele, e boa sorte aí ao baiano Luiz Henrique, sofreu caso de racismo, foi um negócio meio esquisito, né, a passagem do Luiz Henrique aqui, em um ano de transição para a SAF, em um ano de Série B complexa, em um ano de Bahia muito conturbado, o jogador não conseguiu mostrar o que o fez vir para cá, que foi o bom futebol do Londrina, então o Luiz Henrique deve estar pegando bonde. Conversei com o meu amigo no Rio, sobre a ida de Patrick de Luca para o Vasco, detalhes financeiros atrapalham a negociação ainda, mas o jogador parece que vai para São Januário jogar na equipe vascaína, Patrick de Luca, que é algo que desperta no torcedor do Bahia, o pior do torcedor do Bahia, é aquele reitizão maldito, e o pessoal fica chateadão quando a gente fala de Patrick de Luca aqui no canal. Eu quero saber o que você acha, tem muita saída, tem muita saída, está tendo algumas especulações interessantes de entrada, inclusive a especulação do Dida Ramírez, Moisés Dida Ramírez, que foi oferecido ao Bahia, e a gente deve estar tendo também o desfecho dessa negociação para o gol tricolor. Eu não sei se o gol tricolor, ele precisa dessa rodagem desse atleta, mas eu acredito que possa ser que isso venha a acontecer. Peço de coração para você deixar o seu like, inscrever-se, ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações. Se você tiver interesse, você pode se tornar membro e também ativar o Valeu Demais, que é uma contribuição financeira que ajuda demais também ao criador, que sou eu. Se você quiser contribuir de maneira mais direta, tem o Pix, e o Pix entra integralmente na conta do criador. Faça o Pix e faça o Natal de um criador feliz. Agradeço demais a contribuição, caso você seja tocado aí para fazer. Tamo junto e Umbara Bahia! Tchau, tchau!